O IRB Brasil Re, a MAG Seguros e a PUC-Rio realizaram no dia 18 de janeiro um webinar para apresentar o Insurtech Innovation Program 2021. A iniciativa visa desenvolver alunos de graduação em conhecimentos de inovação e ferramentas tecnológicas. Estiveram presentes na ocasião Renata Loiola, Superintendente de Gestão da Inovação da MAG Seguros e Lucas Melo, Diretor de Clientes, Inovação e Marketing do IRB Brasil Re. A gente traz as ideias do Insurtech e, de repente, a gente olha e fala como é que eu posso trazer essas ideias para o mundo real. Além da absorção interna e do desenvolvimento interno, se eu me conectar com startups e scale-ups, eu consigo fazer essa conexão. Então, eu consigo poder testar, eu poder aproveitar uma ideia, ver como é que ela funciona e colocá-la, de fato, em prática. A gente tem algumas bibliografias que sempre falam que inovação é aquele paradoxo, né, entre desejos e requisitos. E no programa de inovação, o nosso Insurtech, que a gente desenvolve projetos, a gente bate sempre numa tecla, tá? A gente classifica inovação sempre como sendo uma resposta a um problema. Durante o webinar, ex-participantes do programa marcaram presença e contaram suas experiências. O projeto, que chega em sua quarta edição, é pioneiro no mercado de seguros e resseguros. E pela primeira vez, o programa poderá contar com a participação de alunos de graduação de qualquer lugar do país. Legenda Adriana Zanotto